O sucesso da vida das pessoas se baseia muito em parcerias, em um trabalhar para o crescimento do outro, porque quando chegar a sua vez o outro vai também fazer essa parceria com você. Eu estou falando em questão de parcerias porque um evento grande se faz com muitas parcerias a muitas mãos e contando com aquilo que o outro sabe fazer de melhor. E eu estou aqui na cidade de Itaúna, Itaúna praticamente irmã de Pará de Minas, tem aquela rivalidade igual o Cruzeiro Atlético, mas no fim tudo é irmão. São todos irmãos, é uma grande torcida e o que a gente torce realmente é para o crescimento de todo mundo. Eu estou falando em questão de parceria porque esse aqui é um irmão também, um amigo que está com a gente aí. Você já conhece essa figura impoluta pelas matérias que fizemos com o G aqui no Bar Vinil e também pela sua cervejaria. Essa cervejaria Wish Bear vai ser uma parceira nossa também no nosso programa. Eu tenho certeza, Alexandre, que é uma parceria que a gente já tem há alguns anos de divulgação, de alegria e que vai dar muito fruto porque você está num ramo muito interessante, um ramo que tem crescido agora também com a cerveja artesanal e também na produção de eventos. Você é um grande promotor de eventos. Nós vimos aí recentemente no Parque do Bariri o festival de inverno, o primeiro festival de inverno, foi um sucesso tremendo na cidade. Quer dizer, você está chegando na cidade, a gente está buscando você também como parceiro e tudo funciona assim, né? Uma mão lava a outra e a gente faz os grandes eventos juntos. É isso aí, com o apoio de vocês aí da TV, da Prefeitura de Pará de Minas, o Gê, que não podemos deixar de citar aqui, Gê da Banda Rollback, nos deu um grande apoio lá em Pará de Minas para a gente ter sucesso que foi lá o evento do Parque do Bariri. Foi espetacular. O pessoal que esteve nos apoiando lá das cervejarias, os food trucks, enfim, todo mundo feliz com o evento. E a gente vê, são grandes eventos. E a gente vê que muitos eventos que a gente não via antigamente, hoje está com os food trucks, com as cervejas artesanais. Antes eram só duas cervejas, hoje tem cerveja de todo tipo, de toda qualidade e de toda qualidade. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente da Whistbier. A Whistbier nasceu há dois anos atrás com esse conceito de cerveja puro malte, para colocar um produto aí de qualidade no mercado. E vem conquistando o espaço aí devagarinho, acompanhando o crescimento aí desse ramo das cervejarias artesanais. E olha, gente, a gente está aguardando. A gente sabe que é muito burocrático a liberação de rótulos, de coisas, mas tem uma novidade, que o G está me buzinando há algum tempo, que é a cerveja Holbeck, que é a cerveja do G. Vai sair a Holbeck? Ah, espero que esse ano ainda saia a cerveja Holbeck. Estamos trabalhando aí junto ao Ministério da Agricultura para poder liberar mais um rótulo aí. E acredito que muito em breve nós vamos estar lançando essa cerveja aí do grande parceiro G. Gente, e é aqui, eu vim aqui em Itaúna justamente para fechar essa parceria e colocar também sempre o Mistura Fina à sua disposição, nos seus eventos. O que você for fazer, pode ter certeza. A logozinha do Mistura Fina vai estar no rodapé da sua página lá, porque a gente tem que crescer junto. Águias voam com águias, né? A gente tem que trabalhar junto para que a gente possa crescer e unir ainda mais essas duas cidades que são tão queridas. É uma maravilha. Eu estou muito agradecido, muito grato ao apoio que vocês nos deram no evento. Foi de grande valia, tivemos recorde de público aí nesse nosso evento. Então, graças a essas parcerias, né? Graças à TV, enfim. Muito obrigado pela parceria e contem comigo. Pode se considerar, né? Mistura Fina. Gente, aqui direto da nossa querida Wish Beer do Bar Vilil, com o Alexandre, nosso parceiro no troféu Mistura Fina. Fiquem ligadinhos, porque o Mistura Fina dá só um tempinho e volta já.